Então mamães, a gente chegou nessa época linda, que é quando você recebe a notícia que você vai ser mãe. Ser mãe é super lindo, é uma das experiências mais compensadoras das nossas vidas. Mas quando você recebe a notícia que vai ter um bebê, aparecem tantas dúvidas e tantas perguntas. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas dicas que eu desejaria haver ouvido de uma mãe quando eu estava grávida, da minha primeira filha. Dica número 1. É normal ter dúvidas e não saber o que fazer a princípio. Afinal de contas, tudo isso é novo para você. O que a gente não pode é ficar parado e ter medo de não poder ser uma boa mãe por causa desses medos. Hoje em dia existem páginas na internet, existem grupos de apoio, existem tantas outras formas que a gente consegue se envolver e buscar a melhor forma de ser uma boa mãe e cuidar dos nossos filhos da melhor maneira possível. Então não se preocupe, o que não falta hoje em dia é a informação. É só você querer e buscar. A minha segunda dica é que você confie na sua intuição. A mãe tem um coração que ele funciona melhor do que uma bola de cristal. A mãe consegue saber quando o filho está triste, quando ele está ansioso, quando ele está com medo. Confie na sua intuição. A sua intuição vai te dizer no final o que você deve fazer para ajudar seu filho. Por mais que outras pessoas queiram ajudar o seu filho, só você consegue entender a linguagem dele e a linguagem mãe e filho. Então acredite, acredite que você consegue entendê-lo sem mencionar alguma palavra. Minha terceira dica para facilitar a vida de vocês é que vocês criem um calendário. No geral, quando a gente está solteiro ou quando não tem filhos, é muito fácil da gente conseguir conciliar as atividades diárias e, ou se não, improvisar, fazer as coisas de última hora. Mas quando você tem filhos, essa realidade muda, porque eles têm as necessidades deles e nós temos as nossas. E no geral, principalmente no princípio, não existe uma forma de você conciliar as atividades deles, porque eles têm os próprios horários para dormir e os próprios horários para acordar. Então o ideal é que a gente crie o nosso calendário, que saiba qual o horário de sair, qual o horário de levantar, que horário a criança vai estar comendo. A princípio é muito importante conhecer as atividades físicas do corpo do bebê. Então você vai ter que estar atento a esses pequenos detalhes. Agora, se você tiver uma agenda ou que seja um calendário mesmo no seu telefone, te lembrando, fazendo aquela recordação que você precisa estar no médico às 10 horas da manhã, tal dia. Então você já vai se preparando mentalmente e evita o estresse da última hora. Dica número 4, super importante. Durma bem e cuide-se. Olha, quando eu tive a minha menina, a enfermeira do hospital me falou assim, olha, quando o bebê dorme, a mamãe dorme. E eu não me deu, eu falei, ok, tudo bem, mas eu não era acostumada a dormir durante o dia ou tirar aquele momento para eu descansar. E na verdade é muito essencial, porque o que acontece é que durante a noite você vai estar acordando para poder dar assistência para a criança, para amamentar. E se você não tiver descansado com ela durante o dia, você vai virar um zumbi, porque você não dorme de noite porque tem que atender a criança. E não dorme de dia porque você não acredita que seja o horário de você descansar. Então isso é muito importante. Por outra parte, comer bem, exercitar, sair para tomar sol com a sua criança, por mais básico que pareça, mas muitas vezes a gente, quando tem o bebê, a gente quer ficar só dentro de casa, protegendo a criança. E é muito importante você tentar recuperar a sua forma de vida de antes, ou até mesmo tentar fazer de uma maneira melhor, com uma dieta que te ajude na amamentação e a manter a sua saúde, porque você vai precisar estar saudável por cuidar da sua criança. A minha quinta dica é cuidar bem do maridão. Há uma coisa que muitas pessoas não mencionam quando você está grávida ou quando você planeja ter seus filhos. Uma criança pode unir muito um casal, mas pode também separá-lo. E o porquê disso é o seguinte, o casal que antes tinha todo o tempo do mundo, um para o outro, e as preocupações eram muito menores, agora tem que dividir essa atenção com uma criança. E no final do dia, a distância entre eles aumenta muito. Então é importante a gente reconectar essa distância, não deixar essa distância se estender, né? A gente ir diminuindo essa distância ao longo do tempo. Então o meu conselho é, não se esqueça do marido, tenha a sua noite, uma noite na semana, uma noite a cada duas semanas, para vocês saírem, ficarem duas horinhas, três horinhas fora, se jantem, se apaixonem de novo, porque o que você quer é que a criança esteja bem. E a criança vai estar bem se o casal estiver bem. Minha dica número seis é conversar com uma amiga. Olha que dica interessante, gente. Por que é importante você manter a conversa com uma ou duas amigas? Depende do quão amigável você é. As crianças estão gritando. É importante pelo seguinte, quando você tem um bebê, os seus hormônios não estão acostumados ao processo de gravidez, ao processo do quarto. Então o que acontece é que os hormônios que estavam lá em cima, para sustentar a gravidez, eles começam a baixar. Mas eles não baixam assim. Eles baixam alternadamente. O que significa que você vai estar muito emotiva. E por muitas vezes a gente fica assim um pouco deprimida. Algumas mamães, inclusive, enfrentam a depressão pós-parto. Mas esses sintomas, eles são muito difíceis de analisar. São difíceis de entender. Então, quando você tem uma pessoa, duas, três amigas que você está sempre comunicando, você consegue expressar coisas que, para você, são normais. Mas talvez a sua amiga entenda que você está passando por um momento difícil. E aí que entra a necessidade dessa pessoa poder te ajudar, poder oferecer uma ajuda, umas duas horinhas do dia, para você descansar. Então é importante a gente abrir esse canal de comunicação, para poder justamente se sentir bem, tranquila, e não deixar cair na depressão pós-parto. A dica número 7 é linda, gente. Curta as belezas da maternidade. Ser mãe é um trabalhinho árduo. É 24 horas por dia. Mas, gente, não há nada mais bonito nessa vida, do que aproveitar os momentos pequenininhos que a maternidade nos traz. Os meus favoritos, que até hoje eu faço, é observar meus bebês quando eles estão dormindo. Detalhe que meus bebês têm 6 e 7 anos. Ups, 8 anos. Mas eu adoro ver eles dormindo. Eu adorava amamentar. Amamentar, para mim, era um momento mágico, lindo. Não há nada mais poderoso para conectar uma mãe a um filho, do que ter o seu filho aqui alimentando-se de algo que você provê com tanta naturalidade. O sorriso deles, o abracinho deles, os beijinhos deles. Tudo isso, curta, porque passa muito rápido. Então, tirem fotos, aproveitem. Não deixem que passem esses momentos, porque eles são preciosos. Número 8. Respeite e faça respeitar suas escolhas. Eu ouço muitas mamães reclamando, inclusive eu passei por isso, da questão de você escolher certas coisas para a sua maternidade, como, por exemplo, se você escolheu amamentar, ou se você escolheu ficar em casa enquanto o seu filho não completa certa idade, ou se você escolheu voltar a trabalhar mais cedo. São suas escolhas. Se você respeita suas escolhas, as outras pessoas não terão direito de opinar. Se você acha que você está fazendo o melhor para o seu filho, a sua família, e está fazendo as coisas com carinho, com dedicação, não se preocupe pela opinião alheia. Porque eles não sabem da sua realidade, eles não vivem a sua realidade. Então, esteja confiante do que você está fazendo e faça da melhor maneira possível. Dica número 9. Mantenha um kit de sobrevivência. Não é tão dramático a sobrevivência, né? Super simples. Mas do que se trata? Como você vai perceber, ao princípio que você tem um bebê, você sempre carrega aquela bolsinha com a fralda, mamadeira, roupinha, todos os acessórios. E com o tempo a gente vai deixando isso de lado. Mas eu acho que é sempre ideal você manter uma bolsinha com você, com uma mudancinha de roupa, uma fraldinha, uma mamadeira, se a criança estiver em falas de mamadeira, uma blusinha de frio. Então, essas coisas, às vezes você não sai preparado para encontrar tempos que podem aparecer durante o dia. Mas se você tiver essa bolsinha sempre dentro do carro, você não vai ter que se preocupar. Obviamente não vai ter comida lá que possa perder. A gente está falando de coisas mais práticas, nesse sentido. E da mesma forma, o kit de primeiros socorros, com o band-aid, o meu tio-late. Existe meu tio-late ainda? Um kit básico para você atender a sua criança, caso ela se machuque no parque ou alguma coisa desse tipo possa acontecer. Número 10. Ande sempre com um pijama. A dica super básica que alguém me deu uma vez, mas que me ajudava muito. A nossa família, a gente sai muito. Nós adoramos sair e a gente vai muito à casa de amigos e tudo. E nós nunca mudamos a nossa rotina por causa da bebê. Dos bebês, né? Porque agora já são duas crianças. Então, sempre que a gente saía, tinha algum churrasco, alguma coisa assim, a gente levava os dois. E, inclusive, ainda levamos. E quando acontece de a gente ficar um pouquinho de tempo a mais, quando a Ariana era bebê, eu já levava o pijaminha dela. E o que acontecia era que, por exemplo, se eu sabia que o horário dela de dormir era às oito, às sete e meia eu já trocava a fraldinha dela e colocava ela em pijama. E a gente continuava na festa ou, sei lá, a gente teria que voltar pra casa. Mas, pelo menos, eu não tinha que preocupar com chegar em casa e trocar a criança novamente, porque a gente já está descansando. E a criança tem uma probabilidade enorme de dormir quando entra dentro do carro, né? Pela vibração do motor e o som do carro. Então, é isso. É uma dica super prática. É simples, mas é prática. Então, meninas, gostaram da dica? Vou estar sempre voltando e trazendo novidades pra vocês. Mas, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Toca o sininho pra você saber quando estará saindo vídeos novos. E me segue lá no Instagram, porque eu dou dica todos os dias. Não só sobre maternidade, mas também dicas de saúde e beleza. O meu Instagram, Facebook e Twitter é pinte365. Eu espero vocês lá. Um beijo e até a próxima.